O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum nas mulheres. Por esse motivo, foi desenvolvida a campanha Outubro Rosa, trazendo a necessidade de termos esse olhar mais cuidadoso para a prevenção e também para o tratamento das pacientes. Mas é sempre bom a gente lembrar que o cuidado com a saúde deve ser diário. A fisioterapia, inclusive, entra de uma grande importância no atendimento multidisciplinar contra o câncer de mama, contribuindo para a recuperação e reabilitação física e proporcionando também o retorno às atividades diárias o mais rápido possível. Por isso, hoje, nós estamos recebendo aqui no Bom Demais a fisioterapeuta pélvica Lorena Moura, que vai trazer informações sobre esse assunto, sobre os cuidados que você deve ter com o seu corpo, com a sua saúde. Agora sim, deixa eu dar o meu bom dia especial para a Lorena Moura. Bom dia, Lorena. Que prazer, viu, Tela? Prazer estar aqui. A Lorena que virou, gente, referência nesse assunto aqui no estado do Piauí. E a gente tem uma honra muito grande, viu, Lorena, de tê-la aqui no Bom Demais hoje para falar sobre esse assunto de tamanha importância. Lorena, primeiro, a gente começa aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho de como é que funciona a fisioterapia nesse sentido, para ajudar a mulher. Bom, eu costumo sempre começar a falar o que é a fisioterapia pélvica. Sim. Porque quando a gente remete ao termo fisioterapia, a gente sempre acha que é uma reabilitação muscular, motora, ou quando você sofre algum dano neurológico, algum trauma. E muita gente desconhece, né, que nós temos o assoalho pélvico, que é essa parte conhecida culturalmente, né, de forma mais coloquial, como bacia pélvica, né, que é exatamente essa parte que sustenta todos os órgãos internos, todo o sistema reprodutor da mulher, né, ovário, bexiga, útero, toda a parte interna. Então, essa interface muscular, ela precisa também ser fortalecida. Porque quando isso não acontece, o primeiro sinal é de fraqueza muscular. E isso vai gerando aí, né, várias disfunções, não só urológicas, mas também ginecológicas e proctológicas. Olha aí, gente, que bacana, né, muito interessante realmente a gente tratar sobre esse assunto. Agora, Lorena, a fisioterapia pélvica, ela de fato, ela está, ela é aconselhada para quais mulheres? A gente sabe que a menina, né, ela entra na puberdade a partir aí dos 11, 12 anos, 13 anos de idade. Ela também está indicada para as meninas mais jovens, para as idosas, como é? Na verdade, a fisioterapia pélvica, ela é indicada até para a criança. Olha aí, olha aí. Existe uma patologia chamada enurese, que são as pessoas que perdem, as crianças que perdem xixi, que fazem xixi na cama, que tem a dificuldade de ter esse controle, né. As crianças com constipação severa. Então, as nossas crianças, elas têm, às vezes, desde dois, três aninhos, elas já começam a ter esse problema, né, de constipação. E a gente, às vezes, nem sabe que a fisioterapia pode tratar e pode reverter esse problema também, né, intestinal. Nós trabalhamos desde crianças com as meninas que entram na adolescência, com a questão das dores pélvicas crônicas, com as cólicas menstruais, né, as mulheres em fase adulta, desde a endometriose, aí já começa a perda, ao escape prinário. Então, é uma gama de patologias que a gente pode tratar com a fisioterapia. Inclusive, a fisioterapia entra também, de uma forma muito importante, no processo da gestação, né, Lorena? Isso. A fisioterapia obstétrica, né, ela é uma subespecialidade da fisioterapia pélvica. Porque você pode ser, você pode trabalhar na parte de obstetrizia, você pode trabalhar no pós-parto, você trabalha na amamentação, mas você também trabalha na reabilitação da musculatura do assoalho pélvico, que é o nosso perinho, né. Então, todas nós, mulheres, temos essa região, né, é uma região que é de muita importância e que, infelizmente, ainda se tem um tabu muito grande nessa procura, principalmente nas disfunções sexuais. Existem mulheres, um número acentuado hoje de mulheres com endometriose, né, eu acho que é até a patologia que tem mais crescido, porque o autubro rosa, na verdade, ele foi iniciado com uma campanha para a prevenção do câncer de mama, que é o câncer que mais acomete mulheres. Mas existem outros cânceres, né, como o colo de útero, né, e outros, vários outros cânceres, como o câncer retal. Engloba a saúde da mulher, né. Engloba a saúde da mulher como um todo. Verdade. Mas o que a gente não faz é esse chamado para a reabilitação mesmo da mulher como um todo, como autocuidado, né, de como a mulher pode, todos os dias, fazer a sua valorização como mulher, né. Aí a gente entra na nossa fase mãe, que a gente deixa o nosso lado mulher aí, muitas vezes de lado, para ser mãe. Aí entra o nosso trabalho. Então é muito difícil hoje, no dia a dia, você ter essa atenção especial ao seu assoalho pélvico. Dificilmente... Você já fez fisioterapia pélvica? Eu não, gente, confesso que não. Já a fisioterapia já me ajudou em vários sentidos, inclusive em pós-operatório, enfim. Mas, de fato, eu nunca fiz a fisioterapia pélvica, mas é de muita importância, né. E a gente não faz só a saúde da mulher, né. O homem também, ele faz todo o trabalho de reabilitação perineal, porque o homem também tem assoalho pélvico. Então, a fisioterapia entra também nessa questão do aumento do libido. Aumenta, né. Porque, na verdade, essa questão de disfunção sexual, ela é um trabalho multifatorial, né. A gente precisa entender se essa falta de libido, ela é funcional, ela é patológica, ela é realmente de base de alguma disfunção existente de assoalho, para que a gente possa tratar. Porque, muitas vezes, a gente vai precisar entrar com psiquiatria, entrar com psicologia, né. Entrar com todo um trabalho multiprofissional para se tratar. Mas, hoje, a falta de libido é uma das grandes procuras do custódio. Bom, Lorena, a gente está conferindo aí algumas imagens, olha só, algumas fotos dessa região que você falou. Isso é a nossa bacia pélvica, tá? Essa é a bacia pélvica, né. Então, olha aí, a gente está vendo aí alguns movimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessas técnicas, né, utilizadas nessa região da mulher. Olha aí, gente. Bom, quando a gente fala em técnicas que a gente utiliza dentro da fisioterapia, basicamente, o nosso ponto X é de fortalecer. Então, dentre esse fortalecimento, a gente utiliza vários equipamentos, né, várias formas de biofeedback, que é uma resposta visual à sua contração muscular, tá? Então, esses exercícios, eles são feitos dentro de consultório, mas também feitos em manutenção em casa, onde o paciente, a gente faz uma anamnese bem específica, a gente vai ver que tipo de musculatura você precisa fortalecer, qual o grau, né, que você está de força muscular. Então, tudo isso varia muito dentro da sua avaliação, porque o primeiro sinal que você tem uma fraqueza muscular é quando você começa a perder xixi de forma involuntária. Então, perder xixi nunca é normal, nunca vai ser normal. Ah, eu estou numa festa, fui sorrir exageradamente e perdi xixi. Epa, isso é um alerta, tá? Então, perder xixi em qualquer situação não é normal. Tá certo. Olha, Lorena, outra coisa. Você falou aí desses sinais, né, que realmente não são favoráveis para a mulher, mas quais os sinais favoráveis, quais os benefícios que a fisioterapia pélvica ela vai trazer para essa mulher após ela terminar, né, concluir esse tratamento? Assim, tudo depende de que objetivo você vai fazer, né? Principalmente com as mulheres 40 a mais, 50 a mais, que a gente já tem essa força, né, já um pouco diminuída, a elasticidade muscular um pouco aumentada, a gente vai prevenir que essas mulheres cheguem à terceira idade sem um escape urinário, sem um escape fecal, sem um ressecamento vaginal, sem uma atrofia vaginal, né? Então, a gente melhora a vida sexual, né, ainda está muito cedo para a gente falar nisso, mas a gente pode dar uma pincelada também que a fisioterapia pélvica, né, na verdade eu também atuo, eu sou sexóloga também e eu atuo também no tratamento das distinções sexuais. Bom, e como são essas sessões? Existe um tratamento específico, um tempo específico ou varia de cada caso? Varia de cada caso e de como você responde, né? É como, não existe uma receita de bolo, né, Maria? Está tudo se tem um segredo, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação muito específica, ver que tipo de fibra muscular a gente vai precisar recrutar, às vezes tem mulheres que têm uma resposta maior, uma resposta mais rápida, então depende muito do grau, né? Por exemplo, uma mulher que chega apenas com um escape urinário leve, quando faz um esforço maior, é diferente de um tratamento de uma mulher que tem um prolapso genital, que já tem uma exteriorização, né, de um órgão pela vagina, então tudo isso vai depender da avaliação. Olha, a gente comentou aí sobre as gravidinhas, né, só que a gente está recebendo aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores, falando também das mulheres que tiveram já bebês, né? Você falou que realmente essa mulher esquece um pouco de se cuidar quando tem um filho, e a fisioterapia, ela atua também dentro da maternidade, dentro do hospital, após o parto? A fisioterapia, ela ajuda desde a amamentação até o reforço muscular do pós-parto. Porque muitas mulheres, elas tendem, né, a ter uma diástese abdominal, né, a musculatura dá uma largada, você dá uma enfraquecida nessa região, né, e quando você não trabalha, que você não prepara o seu corpo pra receber esse bebê, você pode sim ter futuras, né, futuro enfraquecimento muscular do asfalho pélvico. Então, dentro da fisioterapia, você pode começar a trabalhar logo no pós-operatório, né? Existem mulheres que, infelizmente, têm muita dificuldade de amamentação, que o seio vai ter fissura, né, então a gente entra com o trabalho de laser terapia, de técnicas pra liberação, né, desse leite. Então, é todo um preparo, desde a gestação até aí o pós-parto, bem tardio mesmo, né, a gente pode fazer. A gente já tá falando de câncer, né, de outubro rosa, de saúde da mulher, e já as mulheres, né, que infelizmente estão passando por essa situação, Lorena, que estão com câncer, né, que detectaram câncer em alguma região do corpo, a gente também, essas mulheres, elas também devem procurar fisioterapia? O tratamento da fisioterapia oncológico, ele é muito complementar. Sim. Porque ele vai melhorar a qualidade de vida dessa paciente, né, com um todo, porque vai trabalhar a musculatura, vai trabalhar a mobilidade, vai trabalhar a forma como essa paciente consegue compreender o seu corpo, porque às vezes até a aceitação, Isidro, é mais difícil, né, porque imagina que você, uma mulher jovem, que se vê perdendo cabelo, que se vê sem uma mama, então todo esse trabalho é muito importante, né, esse trabalho de que você precisa ver e enxergar você, o seu belo, o seu empoderamento, e como aquilo pode lhe trazer uma qualidade de vida, então a função do fisioterapeuta é reabilitar. Nós estamos aqui para reabilitar pessoas, reabilitar gente, né, e reabilitar não é só chegar e reabilitar a musculatura, mas reabilitar e lhe trazer, melhorar a sua limitação como um todo e lhe trazer, lhe inserir para a sociedade com uma forma melhor, com alto amor, com alto cuidado, né, porque nós, independente de sermos brancas, pardas, amarelas, gordas, magras, altas e baixas, nós precisamos nos olhar todo dia com um olhar de amor, né, de entender que a nossa energia e que a forma como você trabalha, o seu eu, ele vai te ajudar também nas suas doenças, e que muitas vezes as causas de nossas doenças não são somente causas físicas, mas nossos problemas interiores também. É um trabalho também de valorização à mulher, viu gente, que a fisioterapia, então, trabalha também nesse sentido. Lorena, quero te agradecer muito, viu, pela participação, Lorena Moura. Divulga aí teu Instagram, Lorena, para as pessoas tirarem alguma dúvida, né, quem está acompanhando o Bom Demais nesse momento. Bom, gente, é arroba Lorena Moura Físio, tá, super tranquilo, qualquer dúvida, o que precisar, pode falar, pode mandar direct que a gente vai tirando aí as suas dúvidas, porque eu sei que as dúvidas sempre aparecem. Sempre aparecem, é verdade. E é sempre assim, a minha amiga, nunca sou eu, né, nunca chega que é você. Então, não deixem para procurar o serviço da fisioterapia quando a sua disfunção já estiver instalada. Você pode prevenir, você pode ter uma vida melhor, você pode ser mais saudável e você pode se olhar todos os dias com um olhar diferente, com um olhar melhor. Muito bem, muito obrigada, viu, Lorena, você é a nossa convidada aí para experimentar essa macarronada da Maria. Pô, Maria, já estou aqui só no cheiro, viu. Delícia demais. Tchau, tchau, tchau.